Não, não atende não Oi? Tico jedno v gove mam, coxo 5 gram, oh Pernoca, é a Lola, eu só tô fazendo conto com você de novo Bom, enfim, liga pra mim, se eu não tiver notícias suas em um minuto Eu vou ter que ligar pra você de novo Tchau Tchau